Que a Bonox é a patrocinadora da Capicopa, você já sabe. Mas o que talvez você não tenha percebido ainda é que lá é o melhor lugar para comprar codiguinhos do mundo, segundo o sistema capivaresco de verificação de compra de codiguinhos. Lá no site da Bonox tá sempre rolando uma oferta maneira e tem uma variedade imensa de gift cards disponíveis. Tem Netflix, tem Playstation, tem iFood, tem Lozinho, tem Free Fire, tem Valorant. São muitas opções que tem disponíveis para você. E além do mais, você pode fazer o seu pagamento no Pix para agilizar ainda essa entrega de codiguinhos que chega rapidão no seu e-mail. Então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e faz logo o seu cadastro para não perder nenhuma oferta da Bonox. E não esquece, dias 24 e 25 de fevereiro a gente tem as finais da Capicopa e vai rolar drop de codiguinhos no chat para quem estiver acompanhando, hein? Então corre lá, se cadastra na Bonox e deixa o like no vídeo. Vambora! Vamos gravar porque tem que ter vídeo para a Capicopa. E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de Time Lutas Táticas. Vambora! Capicopa, sábado e domingo. Breno, vai narrar a Capicopa de novo? Ou não vai? Cara, o Breno está aí. Ele vai embora sem nem avisar. Só que é tipo assim, ele sai no segundo que eu falo com ele, pô. Eu falo, Breno! Pá! E aí, tipo, no segundo seguinte, ele digita e sai correndo, tá ligado? Eu acho que é isso que ele faz. Ok, temos um corco aqui. Uma sujinha, dá para ir para ela. É Ana, é um real. A palma da banana. Ana, Ana. É um real. A palma da banana. É duas Ana mesmo e seja o que Deus quiser. Vai que a gente consegue um zinho de ouro, né? Vai. Só dropa contra pessoas? Entendi. E aí, vamos lá. Ai, meu hot tio. Tudo bem, aqui estamos guiando. Sempre ganhando umzinho de ouro. Temos que esperar ela não chegar. Se bem que temos um setup para jogar de TF também. Mas vamos ver o que vem, deixa ver se tem alguém de Ana também, que a gente não sabe, né? Tenho a Ana aqui, mas eu acho que essa Ana não vai ficar não. Ou vai, né, na verdade. Tem muita velocidade de ataque nesse meio de caminho. Acho que aqui a gente já pode trocar. Quem que joga de... De coisa. Cara, eu acho que dá para comprar esse tarik aqui e esperar o Anami, né? E aí, Leferk, salve e salve, meu guerreiro. Ô, louco. Já está até formado. Eita, poxa, maluco. Tamo junto, meu guerreiro. Obrigado aí pelo... Pela força lá atrás. Espero ter sido... Espero ter feito parte da boa da sua vida. Bom, aqui a gente vai lançar o punk mesmo. Eu estou fazendo isso. Tô mesmo, gente. Para fazer os rollzinhos de graça ali. E... Ah, o meu... Ah... Ah... Ai... Ah... Que bom Obrigado pela força lá atrás Lá ele me levou, que isso Tá bom, dropamos umzinho de ouro Tomou bem, eliminamos os bonecos Vida que segue Vamos lá, o que a gente pode pegar aqui Cipátula não vai dar Cipátula meu amigo E aqui vamos de corco Fechar comp de pentakill É flipdl com superfã Ah, mas flipdl top 4 você joga para top 4 também Não sei nem de muito não Aqui eu acho que era moshe moshe Para a gente dar uma guaribada nos caras Será fino e joga bem com isso aqui A gente tem um setup para jogar com KDA também Opa, tamo Vai se aparecendo aí um cenário Ah, meus beat beat Vou vender isso aqui A gente tá nem aí, a gente quer só agora Garantir Or E os beat beat guys Aqui é beat beat, 100% né Rida em beat beat Só precisa achar um cork Para deixar ele quietinho ali no canto dele Peguei o diamante pela primeira vez Cuidado meu guerreiro Se empurrar mais um pouquinho chega no mestre hein Vambora Meus fãs estão arrasando no canto Meus fãs estão arrasando no canto Ou devem acabar com isso Ou devem acabar com isso primeiro Ou devem acabar com isso primeiro Não Tá bom Acho que ela não jogava não Acho que ela não jogava não Acho que ela não jogava não Se pá emblema de KDA também roda A gente ganha isso aqui? Eu acho que eu fiz medo Não, mas a gente tem esse item aqui também A gente ganha sim Muita regeneração de vida Duas serafines Não é possível não Quer dizer, é possível, mas não é possível não A gente ainda tá com o jogo bem aberto Dá pra jogar de qualquer coisa É ela, guys É ela, guys Aqui, serafas Nossa, serafas demais Vamos esperar pro moramento, né Vamos indo pro nível 6 Toma aí Toma aí Dá pra moramento aí A gente vai buscar ela Headline GG Nossa, que derrotinha boa, velho Vamos baixar um pouquinho Vamos baixar um pouquinho Meus fãs tão a razão do meu campo A batalha é uma dança Os que têm sorte Não temo Não temo Estouro a caminho Gêneros musicais não me limitam É ela, guys É ela, guys Só precisa achar mais uma Vou baixar um pouquinho aqui pra tentar Bambida Eita Eu não posso salvar 7KDA Eu tenho que botar esse eco mais para o meio, para garantir esse 1 de ouro. Pô, a merda é que eu tenho que jogar com duas serafines, em vez de lançar os enfeitiçadores ali, porque ela veio cadear, né? Aqui eu tenho que ter 10 de ouro, não dá para jogar com esse Gregorio, até porque ele vai ficar no banco também. Eu tenho que jogar com duas serafines. Vamos juntar, a hora que ela chega, ela chega. Vou ficar esperando também, para forçar ela a jogar, porque ela não quer, né? Que Deus te abençoe imensamente para todos sempre, te acompanho desde o primeiro Penta Difícil e adoro os seus conteúdos desde então, valeu Zemermissu, vai dar tudo certo, só crer em Deus. Ô glória, eu recebo. Dá-lhe, dá-lhe, ô gente, se alguém puder testar aí na humilda. E aí, Dino Bombers, YouTube, Z? Abri lá no YouTube? Não, hoje eu não vou fazer isso, não. No YouTube eu estou com outros planos, acho que eu vou gravar mais lá. Eu estou sem miniatura de thumb legal para botar lá no YouTube, então eu vou esperar um pouco. A partir de amanhã eu volto a fazer live por lá, vou fazer só duas horinhas de live agora daqui para lá. Se bem que eu posso abrir inclusive uma live jogando Final Fantasy, né? Mas é porque no Final Fantasy eu queria gravar, tá ligado? Vou botar uma série aí, gravando aí a série inteira. Se bem que dá para fazer isso em live, né? Não sei. O que vocês acham? Vocês assistiriam? Porque assim, eu com certeza vou jogar o Final Fantasy VII. A gente começou a jogar o Prince of Persia, na real acho que a gente tem que terminar o Prince of Persia lá, né? Dali Roche, bom dia meu lindão, como é que você está? E aí E aí E aí E aí E aí Amém, focaram o eco Aí ele caga um de ouro aí Tá pago Tenta recriar a competição Eu tentei hoje de cedo, só que a gente faltou um espátula Você tá falando de 8 bits, né? Eu ia pra Lucian 3, também é um top 3 Que eu cresci o olho Que prolis bom, né? É isso, guys Tá faltando uma Serafina e ela não quer jogar Só isso Bacana Tem 30 cara de True Damage Punk, velho Bandida Tá, cadê? Agora é só a Ary e a Kali Vamos lá Não tem uns Brutamontes que a gente ganha mais coisa também, né? Mais breve Essa Catarina aqui do jeito que tá Vai amassar, gente Tem muita resistência Quando aconteceu Eu pensei que era mesmo Não, não é esse mesmo Essa Catarina não tá legal de jogar? Não gosto muito não Mas eu confesso que Concordo que tá Se a gente tem isso aqui Tem isso aqui Tem isso Acho que vou pegar a Trent Finalmente Agora sim Tem um pouco mais de dano aqui Falta Super Fun Que a gente não conseguiu Falta um Espátula Pra gente fechar 10 Vamos juntar ouro agora Vamos ver o que é que dá isso aqui Vamos ver Tá explicado O que é que os bonecos não estão vindo Tem um K-Nem 3 também, né? Esse parte a gente vai ser super fã mesmo Seja o que Deus quiser Cara, você pode começar a deixar esse eco solto ali Vamos conseguindo dropar um Zinho de ouro dele Pior que tá mesmo, Roger Que chatão isso aí Bom, a gente já tem um pouco de AP Vou fazer um AP crítico pra ela mesmo Tentar ganhar um pouco de dano no early game Comecinho da luta, né? Próximo nível a gente pensa num carraço Kazoo, obrigado pelos 35 meses Estamos juntos, meu brabo Dá-lhe, dá-lhe 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 Nossa A Kali jogou, jogou, velho Tanto que ela tankou da... da Jinx, velho Foi ótimo Caraca, eco 3, velho Todo mundo roletando o bonecão 3, velho Que merda é essa? Mas aí também, Mortidog acabou com o jogo do meu amigo Goku aqui, velho Porque pensa assim O cara tá nível 5 roletando pra encontrar o Yasuo Que é que tá com os itens O jogo deu cena 3 pra ele Deu eco 3 E o Yasuo que é bom, falta 1, pô Nossa, que azar, velho Nossa, cara, deu um azar ali Legal, velho Agora Level up, Ari, mais um enfeitiçador Um pouco sobrou mesmo Finalmente Agora sim Pensa rápido Não somos uma alma Somos muitas Cara, é, a gente ia achar a Ari Pra eu poder comprar o... a Ilaoi, tá ligado? Ilaoi e Zeke é insano de forte aqui, pô Acho que o Ziggs nem joga tanto aqui Acho que aqui é mais importante pra mim Eu ter o Zeke 2 do que o Ziggs Bom, roletamos pra Ari Ela não veio, tá tudo bem Porque a gente ao menos bateu a Kali 2, né Foi bom ter colocado o Carrasco também Que ajuda bastante no dano dela Mas a ideia é uma Ari aqui, ó Pra eu poder botar isso aqui, velho Isso aqui fica muito forte Mas eu não posso perder enfeitiçador, né Porque meu carry é enfeitiçador A gente quer segurar essas duas peças Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né Vai que a gente dropa outra espátula de KDA aí E tamo bem Por enquanto o board é esse mesmo Será fim do jogo? Só que agora ela vai ficar rilando eternamente Porque a Poppy vai dar dano E ela vai estar coladinha ali Ai, comprei e esqueci Eu sou o portador da luz Como o build da Poppy pra ganhar É só fazer ela 3 Dizem que é free PDL E aí E aí E aí E aí E aí Cara, isso aqui é insano, tá? Se a gente sair e vier Gosto muito da Sona, mas ela vem roletando É muito área aqui Nossa, o spot é esse E aí, AKO, salve, salve, tudo bom? O Yasuo jogou agora, tá? Eu acho que a Kali jogou mais, tá? Vai tomar stun, ó Aí derrumpa ele Caraca, hum Eram três true damage? Esse aqui era true damage também que a gente enfrentou, não é? Ah, não, era ele aqui Esse aqui pra ser Um, dois Dois true damage é uma Coisinha Só rolling stones, né? Vou pensar em ir pro 9 agora, roletar a área Acho que aqui com 5 feitiçadores a gente tá bem É a área, hiper pop aqui E a Lulu aqui do lado A gente tem muita ult pra cá Principalmente se a gente conseguir um bluezinho Mas aparentemente não tem área no jogo, né? Ninguém com boneca e roleto não vem? Vem que a gente não chega a roletar a área, né? Vamos ser justos também A habilidade acima de tudo Finalmente, agora sim A gente vai pra 5 feitiçadores mesmo, Deus O que é isso? Nunca morre ha, 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 ha Não tem azul pra gente Será que aqui dessa vez ele ganha O Yasuo tipo um dele e outro dá muito dano A Seraphine tinha que estar viva A gente precisa dar a Ary Nossa, o jogo aqui tá dependendo dela Agora a gente ficou outro nível A Seraphine A Seraphine A Seraphine Cara, um blue nessa área aqui é GG demais Esse round vai ser bom que eu não preciso deslocar Afronte Nanika, não pera aí gente, tem um zack, calma lá Não tá 100% Nanika assim também não E aí E aí E aí E aí E aí Tem que deixar esses três sempre próximos um do outro porque né A Ary dá mana pra Lulu que dá mana pra Kaia Que dá mana pra Ary e as duas dão mana pra Seraphim, tá ligado? Isso adianta muito nosso game, né? Pouco cagado É Foi cagada mesmo Tiuta não, tiuta não Tiuta não Aqui é GG Seis mergulhadores de pateia, pô É difícil chegar aqui pra ganhar Tchau 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 Tchau